E em Presidente Prudente, um decreto para tirar caçambas das ruas da cidade pode aumentar os custos do serviço. Ver uma cena como essa nas ruas de Presidente Prudente vai ser mais difícil. É que entrou em vigor uma determinação da Prefeitura para que mais de 1.200 caçambas sejam retiradas das vias públicas da cidade. O encaminhamento do material para o aterro municipal também passou a ser regulamentado. Antes tudo era trazido para este espaço sem qualquer burocracia, mas há algum tempo o Ministério Público já recomendava que a Prefeitura colocasse limites para isso. E agora uma solução provisória foi encontrada. Perto de 5 mil toneladas de resíduos devem vir para essa área que foi liberada pela CETESB para um uso emergencial. O decreto do prefeito Nelson Bugalho estabelece que as empresas terão de pagar R$ 30,00 por tonelada nos primeiros 10 dias e depois disso esse valor vai subir para R$ 40,00. Só que os empresários do setor que antes não tinham de pagar por esse descarte já recolheram bastante material sem cobrar esse valor do consumidor. Maurício é dono de uma empresa de caçambas e explica que o aluguel de uma delas fica em aproximadamente R$ 100,00. Como cada caçamba comporta até 4 toneladas, o descarte para ele vai ter um custo de R$ 120,00. O prejuízo das empresas, dos proprietários de empresas de caçamba, ele é muito grande. É um prejuízo enorme. Nós calculamos aproximadamente em torno de 100 a 120% do valor do serviço que nós precisamos lá atrás. Além do prejuízo para o setor, quem utiliza o serviço também vai precisar desembolsar mais. Além do valor do aluguel, será preciso pagar uma taxa do descarte para a cooperativa que irá realizar a triagem do material. Ele paga uma taxa para a cooperativa que gira em torno de R$ 60,00 para uma caçamba de resíduo. Uma caçamba, eu digo cheia, não é por tonelada. De R$ 60,00 a R$ 85,00 dependendo da forma que está o resíduo ali. E observando bem que não será possível levar nenhum tipo de lixo para a cooperativa. Nós não receberemos, as empresas de caçamba não poderão estar locando caçamba para retirada de lixo de forma alguma, porque a cooperativa não receberá esses produtos. Para que as empresas de caçamba passem a recolher tudo o que está nas ruas, vai ser preciso olhar para o céu. O início dos trabalhos só vai acontecer quando esse tempo nebuloso passar. Apenas depois disso é que começa a ser contado o prazo dado pela prefeitura. Os caminhões atolam e os equipamentos que tem aqui da Prudenco não são suficientes para estar trabalhando o lixo deles, para estar fazendo o trabalho que eles fazem diariamente e ter ainda que puxar os caminhões das empresas de caçamba. Apenas depois da Prudenco não são suficientes para estar trabalhando o lixo.